Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! E eu espero que com você aí do outro lado da telinha também. Bom pessoal, eu falei pra vocês no vídeo anterior que o próximo vídeo seria decorando aqui a mesinha que eu fiz uma transformação nela. Pessoal, vocês viram o vídeo anterior? Vocês viram aí como que ficou a transformação daquela mesinha? Bom, eu espero que vocês tenham visto e no vídeo de hoje eu deixei pra decorar em cima dessa mesinha, colocar umas decoraçõezinhas e ajeitar aqui meu corredor. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Mas antes pessoal de começar esse vídeo, eu vou te pedir com todo carinho que você que está me assistindo aqui, que assista até o final do vídeo pra me ajudar nas horas. E também pessoal, deixa o like aí de vocês que é muito importante pra mim. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações que o YouTube vai estar sempre te entregando quando tiver vídeo novo por aqui. E eu tô tentando, me esforçando bastante pra ser vídeo bacanas aí pra vocês estarem assistindo, ok? Então não se esqueça hein pessoal, deixa o like de vocês, compartilha se puder, se você achar que esse vídeo é um vídeo bacana pra outras pessoas estarem assistindo. E deixa um comentário bem bacana que eu vou estar te respondendo aqui com todo carinho. Bom pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. As únicas coisas que eu modifiquei aqui na parede foi colocar essa plantinha aqui, aí umas de boia. Ela, eu coloquei aqui nesse vidrinho, tô querendo fazer um negocinho aqui nesse vidro pra dar uma decoradinha nele. E eu tinha esse suporte aqui, que a minha mãe me deu, estava guardado. E agora eu coloquei aqui, né, pra dar uma utilidade pra ele. E a parede é assim. Esses espelhinhos pessoal, foi eu que fiz, tá? Tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem assistir, ó. Foi eu que fiz esse espelhinho. Esse aqui também, e tem um que imita o sol. Esse aqui também foi eu que fiz. Não tinha canal ainda. Aí eu, eu gosto de estar fazendo algumas coisas aqui pra casa. Ali foi eu que inventei umas florezinhas secas. E é isso, não mudei muita coisa não, tá? Aqui em cima uma prateleirazinha. Essas casinhas aqui também foi eu que fiz, tô precisando reformar. Esse aqui tem vídeo no canal, eu fiz com vocês, essa árvorezinha de Natal. Que eu preciso tirar lá daí, mas tô com pena de tirar. Mas eu vou tirar. E aqui, pessoal, a única coisa assim, que eu mudei um pouco mais, que não tinha aqui. É colocar esses pratinhos aqui. Esses pratinhos, gente, eu vou até tirar um aqui pra vocês verem, ó. Esses pratinhos aqui eram da minha avó. É um pirezinho, né, de... Tinha xícaras, só que as xícaras, infelizmente, eu perdi. Aí só sobraram esses quatro pirezinhos, ó. Sobraram esses quatro pires. Tava no meu armário sem utilidade nenhuma. Falei, não, tem que inventar alguma coisa, né? Eu tô sempre inventando alguma coisa aqui em casa. Aí, eu nem gravei pra vocês. Eu coloquei uma massinha aqui atrás, ó. Focou. É, coloquei uma massinha, coloquei um lacrezinho de lata de refrigerante. Um lacrezinho aqui na ponta. E aí, virou um artesanatozinho, né? Uma decoração pra colocar na parede, que fica bonitinho. Esse pires é uma herança. É muito importante pra mim. Eu tinha guardado ele, né? As xícaras, infelizmente, quebraram. Já se foram, não tenho mais as xícaras. Só sobrou esses quatro pirezinhos, que eram quatro pires e quatro xícarazinhas. Sobraram só os pires. E aí, tava no meu armário sem utilidade nenhuma. E aí, eu falei assim... De qualquer maneira, vai continuar sendo uma herança da minha avó, que foi muito especial pra mim, né? Vai continuar sendo uma herança e vai estar enfeitando aqui em casa, né? Eu vou poder olhar pra ele todo dia agora, quando eu sair aqui do meu quarto. Aqui é a porta do meu quarto, que ainda não tem porta, mas futuramente vai ter. E aqui é o cantinho que eu vou decorar, colocar a mesinha aqui, que eu transformei ela. E aqui vai ficar mais assim, um cantinho mais pro azul, né? Que é uma cor que eu gosto também. E aí, ó... Uma ideia aí, se você tem um prato antigo, que você já não usa mais, você pode colocar ele como uma decoração aí na sua parede. Fica bem bonitinho. Eu gostei, gente. Eu gostei bastante. E agora eu vou... É aqui, o cantinho que eu vou decorar, que eu resolvi colocar, né? A mesinha. Vai ficar aqui. Eu vou colocar o negócio que eu comprei. Em cima. Vou colocar um verdinho, né? Então, eu vou mostrar aí pra vocês como é que eu vou decorar aqui o corredor. Bem simples, tá, pessoal? Bem simples, como eu sou. Mas com memórias, né? Afetivas. Coisas que são importantes pra mim, né? Então, espero que vocês gostem. Fiquem aí nesse vídeo. Vai ser um vídeo bem curtinho, mas decorando aqui mesmo. E espero que vocês gostem, tá? No finalzinho do vídeo, eu venho mostrando aí tudinho como que ficou. Então, bora enfeitar esse corredor. Bom, pessoal, o que eu comprei pra colocar lá em cima da mesinha foi isso daqui. Eu tava doida por um desses já há um tempinho. E... Eu falei assim, não. Quando der, eu vim comprar. Aí, eu amo essas coisas, gente. Eu adoro essas coisas de decoração, sabe? Se eu pudesse, eu estaria sempre comprando, né? Olha. Aí, isso aqui, gente. Aquelas caixas livros. Vocês devem saber, né? Vocês já devem ter visto aí algum... Algum vídeo, algum lugar por aí. Essas caixas livros. Aí, vem três. Olha que lindo. Tem essa aqui. Ela é durinha. É uma... É uma caixa mesmo. Olha que lindeza. Aí, tem essa. E vem outra aqui dentro. São três. Tá difícil aqui, porque eu tô gravando com um aluno só. Porque a outra eu tô mostrando pra vocês. Aí... Olha que lindo, gente. Eu tava doida por um desse. Aí, eu vou pôr ali na mesinha. E vai ficar assim. Ali em cima. E vai ficar assim. Tchau. 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 Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aqui da arrumação do corredor. E de como que eu enfeitei ele em cima do móvelzinho. E aí, vocês gostaram? Bom pessoal, eu estou gostando bastante. E aqui o corredor ficou um cantinho mais para o azul, né? Bom pessoal, hoje foi um vídeo mais curtinho. Foi um vídeo mais decorando aqui mesmo. Arrumando aqui o corredor que está precisando dar uma vida aqui, né? Tinha um tempo já que eu não arrumava o meu corredor. E nesse vídeo eu quis mostrar aí para vocês como que foi aqui arrumando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.